Oi, pessoal! Fala, galera! Aqui quem tá falando é o João Cortes. Eu sou a Larissa Manoela. E a gente tá aqui pra convidar vocês pra assistir o Reino Gelado 2 com a gente nos cinemas. É isso mesmo. Eu dou voz a Gerda, uma menina muito corajosa, justa, repleta de sonhos e que tá sempre pronta pra qualquer aventura. É, e eu dou voz pro Orn, que é um troll muito engraçado, mas muito atrapalhado. É isso mesmo. Embarque nessa aventura gelada com a gente. É isso. Vem assistir. Beijo. Cara Gerda, é o Orn. Como está? Eu pensei em te atualizar. E eu tenho um trabalho fácil e limpo. O que acha que é aqui, mineiro? Areia de praia? Me dá sapá. Toma! Eu consegui descongelar todos os troncos, inclusive nosso bravo reino. O meu chefe sempre me promove. Seu idiota! Saia daqui, Orn! Prefora! O que é isso? Orn, sua cara! Quem salvar minha sobrinha ganhará a mão dela. Eu farei todo o possível. Eu vou arranjar um exército e salvar a princesa. Não tô brincando, vó. Agora você vai morar no castelo. Quer disputar na queda de braço? Se ele precisar da nossa ajuda. Você não sabe do meu treinamento em habilidades de luta dos mineiros. Como temido punho de pedra. Não sei se eu posso ser zero, se tu me abandonou nunca. Não, mas calma. Criancinhas com fardes. A rainha de gelo tá atrás do Orn. Ele vai nos esperar no penhasto escuro. Tchau! Tchau! Vamos todos morrer! Tchau! Tchau! Eu vou transformar todos os seus amigos em esculturas de Shiba. O Reino Gelado 2 Em breve, em 3D